E aí, pessoal, voltamos com a gameplay de Quake 4. E aí, agora, como vocês estão vendo, parece que eles estão verificando como que a gente está, o que que a gente se tornou. Deve ter recebido uma dosagem massiva de esteroides para manter ele vivo durante o processo. Bem-vindo, C.K. Posso ser o primeiro a dizer que você parece que você é maluco? Pessoal, você tem um monte de hardware forte para você. E nós não temos o equipamento aqui para retirá-los. Mas isso é um bom dia que você pode ir para o serviço de esteroides para um serviço de esteroides. E, francamente, eu não acho que um desses nossos medicamentos avançados poderia fazer muito. Aqueles esteroides emplantes são muito profundamente conectados com o seu sistema nervoso central. Eu vou ser certeza que ele ainda está seguro. C.K., deixe-nos ir para o serviço de esteroides. Opa! O que a gente tem que fazer aqui? Sala de informe. Investigação genética. Acho que deve ser para o outro lado mesmo. É, para esse lado aqui mesmo. Aqui, 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 aqui. Sala de informe rindo. Ah, apontar a arma para a ponta aqui, pariu. É, você. Eu deixei o seu. Sim, senhor. Estou esperando para o seu trabalho no serviço de esteroides. Não, pariu. 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 Me foderam, mas fiquei feio pra cacete, olha isso. Caramba, Cain realmente parece ser um estrogue. Isso é suficiente, Roldes. General, na carreira! Ah, sim, Matthew Cain, nosso estrogue. Não pode ser confiado. Os médicos lhe dão uma boa ordem de saúde. Muito bom. Foi determinado que o nexus é tão vasto para ser morto por uma bomba de bomba, ou uma dozena, por isso. A network de comunicação precisa ser cortada no source. E essa source está em este edificio, o CORE. Estamos a executar um grande assalto para destruir o CORE. Infantemente, é muito bem protegido. Precisamos acessar os estrogueis de estrogueis no topo de estrogueis. próximos estrogueis. Estrogueis de estrogueis, network, e processamento de dados. E isso seria onde o CORE. Cain entra em. Eu acho que o nosso objetivo agora é ir em cada uma daquelas três bases, tá? E acabar explodindo, não lembro muito bem. Como vocês estão vendo, a gente é um protagonista que não fala, né? Só ouve, interage. Strauss, vamos precisar de sua expertise na torre de estrogueis de estrogueis. Hacar a estrogueis de estrogueis não será um fácil trabalho. Mas com o equipamento adequado, pode ser feito. Muito bom. Leitendidão Morris, você tem a chave? Ok, garoto. Isso vai virar a fonte da guerra, então, se acusar. Strauss, você está transportado por terra. Cain, você vai sair com o próximo par de assault. A baixa de estrogueis é perto. Acontece, fluias e truques de estrogueis são confirmados. Eu acho que eles trouxeram para nós. Vamos fazer eles desculparem. Vamos sair! E vamos lá! Opa! Daquela salvada! Prepare-se! Acho que... Oh, caralho! Acho que agora realmente a gente vai estar... Que isso? Eu acho que não é pra cá, mas vamos ir. É isso aqui, eu acho que a gente vai utilizar isso agora. Eu tenho uma modificação pra quê? Da metralhadora, foi isso? Ah, sim! Pegue isso, você frio que poupa! Agora a gente vai ter que ir pra... Caralho, não deve ser isso. Pra... Tipo uma... A gente vai entrar dentro de uma cápsula. Acho que é esse lado aqui. Agora a gente tá podendo... Eita porra, calma! Podendo tá em... Entrar, né? Na missão. Caralho! Ficou tudo de boa aqui, tá acontecendo uma guerra lá fora. Eu acho que é pro outro lado, hein? Eu acho que é pro outro lado. Caralho, não! É aqui, mas e aí? Ah, é aqui, ô burro! Um, eu acho que é pro outro lado, né? Eu acho que é pro outro lado. 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 Eu não quero que você tenha que sentir nenhum prazer. Então, o que eu vou dizer é... Não se torne a você matar, meu amigo. Eu acho que é pro outro lado. Eu acho que é pro outro lado. A avaliação automática vai te levar ao terminal de dados. Bem-vindo, Corporal Matthew Kane. A avaliação online. Não tem problema com a avaliação. Qualquer um acabou. Ele tem um carro de morno. Mas não tem problema. Tem problema com a avaliação. Agora, eu vou te beber aqui. Vá para o lançamento. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 2.. E vamos lá, caralho, olha aí onde a gente se meteu. Eu acho que aqueles são naves, são também umas cápsulas, não são cápsulas, são várias. Caraca, ninguém tá morrendo, né? Ninguém, ninguém. Não, ô maluco ali, porra. Não, 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 eita. Não, 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 não. Caralho! Caralho, mano, lacrai ali. Não sabia não. Isso pandemia tu foda agora, hein? Bom dia, tá bom? A corrente do estorco, não lembro. Ah, pilotando a víbora. Vamos ter que reagrupar agora, vamos lá. Agora sim, eu amo capítulos assim, que são mais tranquilos. Eita porra. Quem me puder me tirar do seu coto, me ajuda! Se você vir acompanhar, é claro. Quem me derrubou, me derrubou, me derrubou! Que legal! Sem ninguém me encher! Quem me derrubou! Come essa granada aí, ó Cadê o meu amigo? Cadê o meu amigo? Não, peraí, peraí, ele morreu? Puta que pariu, mano Falhei na missão Tem mais cara ali, eu vi Puta, esses caras aqui são chatos Puta que pariu Caralho, eles são chatos e fortes Nossa, tô morrendo já Caralho, que jebe com mim Puta que pariu, vai ficar tirando onda aí Fudeu, até salvei aqui Que se não é merda, eu volto daqui Porra, mas não tem vida, velho Porra, eu vim daqui, caralho Vou jogar mais tático Porque eu tô muito Suicido indo pra cima, tá ligado? Tem um colete ali Ô, caralho Mas se eu for aqui, muito provável que eu morra Então eu tenho que Pera, como que eu vou pegar o colete? Pera, 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 pera Ah, foda-se Não, é pra lá que eu tenho que ir mesmo Cara, não morre Não morri, beleza Caralho, é pra aqui que eu tenho que vir? Creio que sim Vamo lá Acalma com os corações, parceiro Pelo amor de Deus Que eu estou com nada de vida aqui Já vou reagrupar já Ó lá, ó lá, ó lá Caralho, não tem uma vida Vamo Porra, é isso aqui? Deixa eu amar Caraca, sério mesmo que eu vou ter que Com isso aqui de vida até Não sei aonde, né? Porque eu não faço a mínima ideia pra onde eu tô indo Mas tô reagrupando, caralho Puta, isso aqui foi Ah, velho, foi uma cápsula Meu amigo morreu provavelmente Algum colega Caralho, eu não sei pra onde tem que ir Esse aqui Não deve ser pra descer Esse aqui, ó Entendi nada, mas beleza Puta que pariu Você é isso? Quem é você? Holding back Peraí, reagrupa com você só Caralho, tava lotado de nego E aí? Olha aqueles Boss tinha que jogar Reativa os Dat Os dat Eita, caralho Que susto Sistema flying Então deve ser pra cá mesmo Acho que tá ativado já Vem amigo Olha amigo, pra onde tem que ir? Caralho Caralho, tô entendendo mais nada Tem que descer? Não Tem que voltar Salva, salva, salva Depois eu vejo Porra, tô perdido Porra, tô perdido Pra cá não deve ser Porque aqui eu morro Acho que eu tenho que voltar Morre! Porra Caralho, que que é isso? Eita porra, essa arma, cara Essa arma Eita porra, calma Calma, é que essa arma aqui é Estilo a Big Fucking Gun, tá ligado? É que ela É a mesma coisa, na verdade Não tem nada de diferente Que porra é essa, velho? Eu tenho que usar essa merda aqui, calma Pra mostrar pra vocês como que ela é Basicamente é a mesma merda Da BFG, como eu disse Todo mundo que é Um raio roxo, né? E essa arma que a gente tava utilizando Era aquele inimigo lá Que a gente enfrentou, né? O que Nos capturou e deixou E Levou a gente pra ser transformado Não deve ser aqui É, imaginei Esse é o pelo outro lado mesmo Meus amigos Olha, só desviaram daqui Beleza Vamos lá, vamos lá Cara, acho que eu vou acabar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Comentem E curtam Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau